Um jovem de 18 anos foi flagrado com drogas e com aparelho celular que havia sido levado durante o roubo a uma farmácia. Quem tem os detalhes foi agora há pouco e a Márcia Maria acompanhou de perto. Valentina, nós estamos aqui na central de polícia judiciária, onde os militares trouxeram aqui um jovem de 18 anos. Esse rapaz, ele estava em um ponto de tráfico na região do Jardim Aeroporto, na região sul da cidade. Ele estava com um aparelho celular, esse que nós estamos mostrando. Segundo os policiais, este aparelho celular teria sido roubado durante um assalto a essa farmácia que fica bem aqui na Avenida Presidente Vargas. O proprietário do estabelecimento está aqui, não quer gravar entrevista, mas ele disse que por volta das 10 horas da noite, dois homens armados com facas entraram na farmácia e renderam os dois funcionários. Durante o assalto, eles levaram esse aparelho celular, além de dinheiro. Agora, durante patrulhamento na região sul da cidade, os militares conseguiram deter esse suspeito, que já está aqui na central de polícia judiciária, juntamente com este aparelho celular. O policial disse que como ele estava num ponto de tráfico, provavelmente ele estaria negociando este telefone. Só que essa ação acabou sendo impedida pelos policiais. O celular, então, está apreendido, a ocorrência já vai ser apresentada para o delegado responsável pela ocorrência, mas até agora um suspeito foi preso e a polícia segue fazendo buscas para encontrar o segundo envolvido neste roubo que aconteceu nessa farmácia na Presidente Vargas. De Franca Marcia Maria para o Balanço Geral. Olha, quem tiver qualquer informação desse segundo envolvido, 190-181 ou 197, são os telefones para você falar direto, tanto com a Polícia Militar, no 190 ou no 181-197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil.